Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20, 12 Honre sua mãe, seja ela como for, tenha a personalidade que tiver, esteja ela saudável ou não, seja ela barraqueira ou pacificadora, cheia de amor ou muito fechada, pois honrar sua mãe te dará vida longa.